Lucas, no que eu contar até três, você vai entrar no estado de sono profundo E vai me contar tudo o que te aconteceu nos últimos três meses Um, dois, três A escola me zoou Só porque tentei mamar meu pau O tempo até passou, mas lá na facul tá tudo igual Igual, igual, igual Nem alcancei meu dick, eu não tenho tar em pingolins Me tirou pra bitch, até que eu virei o Forever Alone Forever Alone, Forever Alone Forever Alone, Forever Em casa, nem mesmo meu pai gosta de mim Quem passa sempre solta aquele rizinho Queria só tentar bater uma assim Punheta sem as mãos Saí pra uma rua, pra tentar pegar uma prostituta De uma viela escura Sai um tal Daniel, filho da puta Clube da chupa Clube da chupa, meu irmão Clube da chupa, meu irmão, que porra tu tá falando, cara? Tu acabou de sair do escuro aqui, pô, tu espera que eu vá contigo A porra de um clube da chupa, meu irmão, tu tá maluco, porra? Que porra é essa? Quem é esse cara? Será que quer trollar? E ele me chamou pra uma noitada E começou a falar Uh uh, no fundo do bar Uh uh, eu vou me mamar Uh uh, isso é maluco Cruiu, tão juntando vários loks Uh uh, e o grupo se formou Aos domingos geral vai se mamar É o clube da chupa Lucas, Lucas Acorda, Lucas Você já pode voltar, Lucas Lucas, do que você tá falando? Não existe nenhum clube da chupa, Lucas Lucas Lucas, Lucas Acorda, Lucas Lucas O clube da chupa nunca foi real, Lucas Lucas tá tudo bem Chupa o próprio pau Não, não, você não tá entendendo Nem tentei Eu juro Yeah Tu teve um colapso E tu tá sozinho Não, não tem nenhum danhão Qual é carai Qual é carai Qual é carai Qual é carai Então o clube da chupa Então o clube da chupa não existia? Lucas, tu nem sai de casa Tu nem te formou no seu médium Era tudo anda na cabeça São uns 3 meses Mas o clube da chupa Tava cheio de sêmen O clube da chupa não existe O clube da chupa não existe A cabeça na rola Eu chupei meu Bilal Tô talvez sozinho No escuro Yeah Mas o clube é real Eu passei por lá E eu vi muito pau Primeira regra Primeira regra Lucas, checa Tu vai matar Lucas, não existe cara Mas o clube é chupa, cara Mas o clube é chupa, cara Tu vai matar Tu vai matar Tu vai matar Teu pau Teu pau Clube da chupa é real Clube da chupa é real Pra meu E eu tava chupando o meu Bilal E daí? E daí? E daí? Eu grito Yeah Se o clube não existe Agora eu abro E vai ser real Vamos chupa pau 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 Vamos chupa Vamos chupa pau